Oi pessoal, estamos aqui de novo para mais um Artes com Juju. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse caderninho de recordação. Eu me interessei em fazer um caderninho de recordação porque quando eu sair da escola ou estudar em uma nova, eu vou ter recordações dos meus amigos em caderninho de recordação sempre tem que ter a data, o nome, a idade, o que a pessoa mais gosta de fazer e ela pode deixar uma recordação. Pode ser uma foto, um verso, um desenho. Então, se você quer saber como faz o caderninho, vem comigo. Então, vamos precisar de um caderno, esse é de capa dura, sim. Esse meu é de 50 folhas, mas se você quiser você pode comprar um mais grossinho de 100 folhas. Folhas de scrapbook, essa minha aqui é floral e essa é de bolinhas. Mas também, se você quiser, tem vários modelos, você pode escolher um modelo que você quiser. De um pincel para passar a cola, cola branca, lápis ou lapiseira, uma régua, uma tesoura sem ponta e uma fita dupla face. Então, a gente vai pegar e vai virar a folha e a gente vai pegar a régua, aí vai pôr o caderno, assim, a gente vai pôr o caderno assim, ó, na folha e vai medir o tamanho dele para ser nas duas partes da capa. E olha, nas partes aqui, ó, dessa e aqui embaixo, a gente tem que deixar um centímetro e meio de espaço. Aí a gente risca. Deixa eu começar aqui do mundo. Lembrando que tem que deixar um centímetro e meio. Aí a gente faz isso outra vez. Pronto. Aí a gente começa a recortar, tipo, o caderno. Então, depois de recortado, vai ficar duas partes assim. Reparem, como eu falei, ó, que aqui, ó, ele vai ficar um pouco maior que o caderno. Aqui. Então, aí a gente vai pegar a nossa dupla face e vai pôr só nessa parte aqui do canto, assim, do caderno. E aí a gente vai cortar. Aí a gente ainda não tira. Aí a gente vai pegar a cola e vai passar em todo o caderno, menos na dupla face. Pronto. Aí a gente pega o pincel e espalha bem, principalmente nos cantinhos. Agora a gente vai tirar a dupla face. Deixa eu pôr o pincel aqui, Clique. Aí agora a gente vai colar a folhinha. Mas a gente tem que passar a mão pra fixar bem. Aperta bem no cantinho. Agora, tá vendo essas pontas aqui, ó, que sobraram? A gente vai pegar a tesoura e vai cortá-las no diagonal. As duas pontinhas. Agora a gente vai pegar o nosso pincel com cola e vai passar aqui, ó, nessas beiradinhas pra depois a gente colar. Não importa se cair um pouco na capa, porque é pra cair mesmo. Pronto. Agora a gente vai dobrar tudo assim pra drin, pra dentro. Agora aqui. E agora o outro lado. Pronto. E a segunda parte vai ficar assim. Então a gente vai ter que fazer isso tudo de novo atrás. Depois que você terminou de fazer as duas capas, você vai pegar aquele outro papel que eu falei no começo do vídeo, de bolinhas assim, ó. Vai cortar um em tirinha e os outros dois um pouco menor, ó, aqui pra tampar. E a tirinha vai ser, ó, pra usar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Que fica feio. Então, aí a gente pega a dupla face, vira aqui e primeiro a gente tem que passar em tudo. Depois que a gente colar a dupla face, ó, a gente pega aqui, ó, eu vou começar tirando uma de cada vez. Outra cor. Aí a gente vai ficar assim, ó. Aí a gente vai ficar soltando. Aí vai ficar assim, ó. Tá do lado, aqui e assim. Agora a gente vai fazer assim, mas por dentro. Mas tem que tomar muito cuidado pra dupla face, aquela que a gente pôs não sairia. Aí a gente cola com muito cuidado. Aí a gente vai fazer assim, ó. Tá, aí a gente cola com muito. A gente coloca do outro lado, igual a gente coloca do outro lado. E o outro lado fica assim. Agora a gente vai decorar o nosso cardamino de recordação. Tem essas letrinhas aqui, ó. Eu vou comprar ela no 25 de março e vou usar ela para escrever recordação no meu caderno. Depois nós vai ficar assim. Aí, para decorar, né? Se você quiser, se você tiver desejo, você pode decorar. Mas eu vou querer pôr uma florzinha. Então, como eu mostrei, a gente vai pegar um pedacinho de fita banana. Eu vou pegar esse meu cortador do Toque Cree e vou cortar alguns retalhinhos de flor. Peguei duas. Aí eu vou pegar uma. Vou pôr a fita banana. O que tinha pegado? Vou colocar aqui. Eu vou tirar a fita banana. Vou colocar ela aí no verso. Aí, como eu te falei no vídeo do cartãozinho, né? Aquele estresse que eu sempre uso, eu vou usar para fazer os miolinhos. O miolinho. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui. Vou colocar a fita. Pronto. E eu coloco aqui. Pria cola. Passar aqui. Um pouquinho. Colocar aqui. E pronto. Nosso caderninho de recordação está pronto. pêrono.